Pequenos, grandes e médios, todos sem raça definida, mas também sem donos e sem um lar. Neste final de semana foi realizada a quarta-feira de adoção de cães e gatos de Paranaguá. A iniciativa foi da Associação Amigos Protetores, que está ganhando cada vez mais força para encontrar lares para os amigos peludos. Até o momento em torno de 500 pessoas já transitaram o local. Temos ainda bastantes animais à disposição para adoção. Entre cães e gatos, filhotes e adultos. O procedimento de adoção é o seguinte, a pessoa tem que estar munida de RG, CPF, ser maior de 18 anos, comprovante de residência original e cópia, e passa por um procedimento de entrevista, para a gente avaliar o perfil do adotante, e depois a assinatura de um contrato de adoção e posse responsável. Depois de todo esse procedimento, o animal é avaliado pelo veterinário e sai para adoção liberado já. Mais de 90 cães e gatos estiveram à disposição para a doação aqui na feira. Todos saíram vacinados e vermifugados, como esse filhote aqui, que já foi adotado. Pelo menos a primeira dose de vacina eles já recebem, por conta do tempo, período entre uma e outra, para todos eles vermifugados e vacinados. O cão Thor é um pitbull forte e muito dócil. Ele sofreu de maus tratos e ficou meses abandonado no quintal de uma casa. Ele estava abandonado em uma casa há dois meses, sem água, sem comida, os vizinhos davam ração, água para ele, de vez em quando. Aí os amigos protetores deram uma ajuda para a gente para ir buscar ele até o local. E logo que a gente viu, a gente já levou. Ele é bem dócil, tem três crianças em casa e ele não estranha. É mais com cachorro mesmo, que ele não se dá bem, mas com criança assim, com gente, ele não estranha. O diferencial dessa feira foi o mutirão de vacinação. Mais de 200 animais receberam a vacina óctupla, que protege os cães de várias doenças. A vacina trata-se da vacina óctupla, ela protege contra as oito doenças que atacam o cão, que é a sinomose, muito conhecida da população, que trata-se de um vírus, doença neurológica. A população conhece bastante em relação à sinomose. Parvovirose que ataca cães a partir da idade pequenininho, até oito meses de idade, eles estão predispostos, se não vacinados, eles podem desenvolver o vírus também. A denovírus, parainfluenza, leptospirose, protegem, tem cepa na vacina que protege contra essas doenças também. Deve-se fazer três doses iniciais, quando filhote, e uma dose anual, em cães maiores. A parceria é da Secretaria do Meio Ambiente, junto com os serviços urbanos, e o pessoal da proteção animal, que são os amigos protetores.